Bom dia pessoal, olha aí como foi que amanheceu a piscininha aí ó, após o uso do menos cloro ontem à noite regulei o pH e como vocês viram ela toda verde ontem, hoje ela amanheceu assim ó com o sujo todo no fundo, agora vamos aspirar e já já voltamos para mostrar como que ficou Olha aí pessoal, serviço concluído aí, eu acabei de aspirar completando a água ali, olha aí, maravilha né, cristalina, limpinha Maravilha Forte abraço a todos aí ó E até o próximo vídeo, tchau tchau